Bom dia mais uma vez, moçada! Beleza! E aqui chegamos na cidade de Honda. Essa cidade tem duas características que para mim são muito interessantes de citar para vocês. Primeiro é que ela tem uma ponte que foi construída no período romano. E segundo é que ela é uma das cidades mais fortes, se calhar a mais forte de todas, relacionado aos touros, as touradas, que aqui é por aí de caravana. E aqui é a Plaza de Touros. O lugar onde nós temos aí dentro toda a estrutura de poder assistir aquelas, para mim são péssimas, violentíssimas situações onde 99% das vezes quem perde é o animal. Então, para quem gosta, perdoe, mas eu acho uma merda, acho péssimo isso. Mas eu não estou aqui para dar palpite, sim, levar vocês para conhecer essa cidade que para mim é tão encantadora. Bora lá conhecer um pouco mais desse lugar. Música 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 Olha lá a ponte que tem características romanas. Fica exatamente ligando estes dois pontos da cidade. Música Aqui em cima da Ponte Nova de Honda a gente consegue perceber tantos lugares lindíssimos como esse aqui. Para poder parar e almoçar, assim como obviamente a paisagem. Ronda é uma cidade, o Fabrício já deve ter falado nos outros vídeos, mas é uma cidadezinha pequena e um passeio de um dia aqui eu penso que é suficiente eu gostei muito de dormir aqui no ano passado porque a gente viu toda essa parte das muralhas romanas, da ponte iluminada e fica mesmo muito bonito a noite com a iluminação mas se você está de passagem pela Andaluzia e não tem muito tempo vale um dia aqui em Ronda para conhecer a ponte romana antiga ir ali embaixo nos banhos turcos e desfrutar um pouco dessa paisagem belíssima, desse Pueblo Blanco tão rico e aqui a gente chega a ponte antiga romana e ali embaixo pode-se fazer uma visita para saber como é que funcionavam os banhos turcos antigamente e para mim essa única parte negativa de Ronda são as touradas é um palco de muitas touradas, inclusive amanhã vai haver uma e muito triste em 2020 as pessoas ainda não terem consciência de que explorar um animal e fazê-lo sofrer apenas por divertimento e isso é mal, muito mal e as pessoas aprendam a ter empatia a qualquer ser não só ao próximo ser humano mas a qualquer vida e aí nós vamos acabando finalizando a caravana aqui abaixo de nós e a gente com a vista terrível dessa do Mediterrâneo nós estamos em Manilva foi muito legal, muito bacana o passeio que nós fizemos lá para a cidade de Ronda e eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje para quem não subscreveu faz isso um grande abraço fiquem com Deus